Olhares atentos e sorrisos nos rostos tomaram conta de uma multidão no show espalhando amor com o padre Fábio de Mello. Estar no Piauí é sempre muito especial, encontrar o povo do Nordeste de maneira muito especial. Encontrar essa riqueza humana, essas pessoas acolhedoras, para mim é sempre uma alegria. Numa noite especial como essa, a gente ter a oportunidade de falar de Deus através da música, promover a alegria e a esperança no coração de quem veio aqui. Todas as palavras que ele proferiu me tocou muito, porque eu tenho vivenciado muito dos irmãos que necessitam ouvir essas palavras. E para mim, a letra da música do padre foi linda demais, me tocou para muito. O show que aconteceu na noite de sexta-feira no Verdinho, em Parnaíba, contou ainda com a participação de artistas locais. O show superou as expectativas, nós estamos vendo que o povo de Parnaíba respondeu, o show que deu muito trabalho, mas que hoje nós nos sentimos recompensados, felizes por estar realizando o meu sonho, o sonho de todos os parnaibanos de ter esse grande padre, esse grande mestre da religião aqui em nossa cidade. Padre Fábio de Mello enfatizou a importância do amor, considerado por ele um dos sentimentos mais nobres. O amor é o resultado da maturidade humana. A gente só é capaz de amar à medida que a gente é maduro, à medida que a gente se pertence e pode se oferecer ao outro. Acho que é o resultado bonito de toda religião, de todo processo humano que leva a sério a maturidade. E essa oportunidade que a gente tem de antecipar o céu através do amor que a gente ama. Quem ama e é amado sabe muito bem o significado disso. Eu acho que a maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Com um repertório de canções com mensagens de otimismo e fé, o sacerdote interagiu com o público composto por fãs de todas as idades. Eu fui convidada hoje para me vir e estou muito feliz porque eu estou aqui. Dá paz na gente. Só na fala dele e ele falar, a gente já fica calmo. E mesmo quem ficou lá atrás, distante do palco, deu um jeitinho para aproveitar melhor o show. O mais importante foi estar ali presente. Para mim, vale o esforço estar aqui em cima desse capacete para pequenino, mas vendo de alto. Aquela limpeza espiritual, você sente aquela alma lavada, uma reflexão de vida. É um exemplo de vida, os depoimentos dele. Vale a pena estar aqui, cada momento desse é emocionante.